Bom dia! Cheguei atrasado? Chegou não, a gente começou a comer agora. É, mas o Vy já comendo do pão de queijo. Ah, sério? Teihan, daria pra você, por gentileza, falar de boca fechada. Como que ele vai falar de boca fechada? Não fala de boca aberta, Teihan. Você acabou de falar a mesma coisa, é só que diferente. Ah, de mim, me deixa, vai, me deixa. Ah, tá, é... Cadê o Yong? Tá dormindo. Sério? Desde ontem de manhã? Pois é, né? Nunca duvidei dele. Eu quero ver até onde isso vai. Sério que o Yong tá dormindo até agora? Não sei, nunca duvidei da capacidade dele. Mas, por via das dúvidas, não acorda ele, não. Ok, a gente precisa acordar o Yong. Comigo morreu. Que comigo morreu? Para de criancice de mim. Quem disse que só criança faz isso? Eu só tô me prevenindo, porque acordar o Yong eu não quero e eu não vou. Fiz de demência. Nem olha pra mim. Eu já levei um perro da última vez. Mas vai você, Jim. Eu não, vai você. Ué, você quem fica falando pra gente ir? Por que não vai você, então? Vamos decidir no pedra, papel e tesoura. É um jeito mais maturo de decidir as coisas. O que você disse, Rossuki? Vamos então. Eu sou expert em pedra, papel e tesoura. Tá bom então, vai. Pedra, papel e tesoura. Pedra, quebra e tesoura. Expert. Tá bom. O que você disse, Nanjum? Acho legal. Acho legal. Ah, tô começando a me aborrecer. Ah, fica enrolão. Eu já teria dado um berro. Será que não dá pra você? Cala a boca. Ah, que chatice. Depois que ela montou, que enrolou pra fazer as coisas. Ah, eu não imaginaria que ia ser essa... Essa... Babaquice toda pra acordar uma pessoa. A gente tá falando do Yong, meu caro. Dá pra vocês falar ali embaixo aí? Não grita, J-Hope. Mas o que que... Mas o que raios vocês...